21 processos 48.500.4170.22.49 Recurso administrativo interposto pela Companhia Hidroelétrica de São Francisco e pela construtora Norberto Aldebrecht S.A. em face do despacho 3.968 de 2011 emitido pela SGH que transferiu para condição de inativo registro para a realização da revisão e atualização do inventário do Rio São Francisco no trecho ajuzante da usina hidroelétrica Shingor Diretor relator, Dr. Romeu Donizete Cofino O registro para a realização da revisão e atualização do inventário hidroelétrico do Rio São Francisco no trecho ajuzante da OHE Shingor localizado na Subacir 49 nos estados de Alagoas e Sergipe foi concedida ao Aldebrecht pela Superintendência de Gestão dos Potenciais Hidráulicos SPH em 23 de setembro de 2002 Por solicitação da Aldebrecht a titularidade do responsável pelos referidos estudos foi alterada em 10 de julho de 2003 incluindo a CHESF como corresponsável pelos estudos em 13 de abril de 2004, por meio de despacho a SPH concedeu aceito aos estudos de inventário apresentado pelas empresas após trâmites na SPH e posteriormente na SGH em 12 de janeiro de 2010 a SGH emitiu ofício que questionou a CHESF se as empresas tinham intenção em prosseguir com os estudos de inventário conforme solicitado inicialmente mediante a carta de 11 de fevereiro de 2010 a CHESF confirmou o interesse em prosseguir com os estudos em reunião realizada no dia 14 de abril de 2010 na dependência da ANEL a CHESF fez uma apresentação geral sobre a situação dos estudos e considerou que, devido ao surgimento de novos condicionantes os estudos deveriam ser complementados nesse sentido, a SGH emitiu o ofício 43-2011 solicitando a CHESF um novo cronograma com previsão de entrega das complementações dos estudos de inventário fixando a data limite para a apresentação do cronograma para o dia 14 de fevereiro de 2011 sob pena de transferência do registro para a condição de inativo nos termos do que estabelece a resolução 393 pela correspondência de 11 de fevereiro de 2011 as companhias Odevesh e CHESF comunicaram que o prazo previsto para a conclusão dos estudos complementares era de 475 dias 475 dias corridos a partir da aprovação do cronograma de atividades pela ANEL esse prazo foi considerado excessivo pela SGH que por meio de ofício de 25 de março de 2011 comunicou o estabelecimento da data limite 14 de setembro de 2011 para entrega dos estudos de inventário do texto do Rio em questão destacando que o descumprimento desse prazo implicaria em revogação do aceite técnico e transferência do registro para a condição de inativo em 15 de setembro de 2011 portanto um dia depois do vencimento do prazo foi recebido por fax pela SGH na correspondência SPG 027-2011 datada do dia 12 cujos originais foram protocoladas na ANEL em 29 do 9 na qual a CHESF e Odevesh solicitam a prorrogação do prazo para a entrega das referidas complementações para o dia 30 de março de 2012 sobre a justificativa que o processo de contratação de empresa responsável pelos estudos de inventário ainda não tinha sido finalizado em 6 de outubro de 2011 pelo despacho de 3.968 a SGH revogou o despacho de 295-2004 que havia concedido o aceite aos estudos de inventário apresentados pelas empresas e o respectivo registro foi transferido para a condição de inativo após tomar conhecimento do conteúdo do despacho 3.968 a CHESF e Odevesh protocolaram a correspondência solicitando a reativação do processo e a prorrogação do prazo até 30 de abril de 2012 a fim de realizar a complementação dos estudos de inventário no dia 4 de novembro de 2011 as empresas protocolaram nova correspondência reiterando o pedido de reativação do registro dos estudos de inventário hidrelétrico e prorrogação do seu prazo de entrega para 30 de abril de 2012 em 23 de novembro de 2011 a SGH concluiu por meio de nota técnica que a solicitação de prorrogação de prazo pelas companhias Odevesh e CHESF ocorreu conforme exposto intempestivamente quando já havia mais registro ativo vado que não havia mais registro ativo vado razão pela qual o mérito do pedido não foi analisado e que em relação ao recurso administrativo nenhum fato novo foi apresentado razão pela qual o pedido de reconsideração não foi acatado acrescentou a SGH que pelas razões expostas o despacho 3.968 deve ser mantido em sua integralidade e consequentemente o registro deve permanecer na condição de inativo na mesma data por não ter reconsiderado a decisão exarada por meio do despacho 3.968 a SGH encaminhou o processo para a deliberação da diretora e colegiada em 28 de dezembro de 2011 a CHESF e a Odebrecht protocolaram nova correspondência com esclarecimento a respeito dos motivos do atraso na entrega do pedido de prorrogação do prazo para os estudos é o relatório Procuradoria Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria Anastos Autos demonstra que os estudos de inventário não foram entregues dentro do prazo definido no ofício já mencionado além disso o pedido de prorrogação do prazo de complementação dos estudos para 30 de março de 2012 foi interposto um dia após o termo do prazo estabelecido pela SGH Ressalta-se que o referido ofício SGH havia esclarecido expressamente a CHESF que em caso de descumprimento do prazo o aceite dos estudos seriam revogados e o registro seria transferido para a condição de inativo nos termos do parágrafo 1º do artigo 10 da resolução 393-98 que prevê que A não apresentação das informações e relatórios nos prazos determinados implicará declaração de abandono e transferência do registro para a condição de inativo E assim foi feito pela SGH por meio do despacho 3968 de outubro de 2011 que não considerou o pedido de prorrogação do prazo protocolado pelas empresas via fax em 15 de setembro de 2011 por entender que o registro já estava inativo Em sua nota técnica, a SGH pormenorizou os motivos que a levaram a não considerar o pedido de prorrogação do prazo Um dos argumentos aduzidos foi o conteúdo do parecer da PGE no 399 de 11 de maio de 2010 que tratou de caso análogo No referido parecer, a PGE asseverou que a inativação do registro se dá no momento imediatamente posterior ao prazo estabelecido para entrega dos estudos e que é a emissão de ato administrativo, no caso do despacho que reconheça formalmente a inativação do registro não é dispensada Contudo, possui cunho meramente declaratório ou seja, apesar do despacho 3968 ter sido emitido em 6 de outubro de 2011 desde 15 de setembro de 2011 quando foi recebido o pedido de prorrogação do prazo pela CHES já não havia mais registro ativo válido Em suas manifestações, denominadas pedido de reavaliação a CHES e a Odebrecht justificaram a necessidade de maior prazo para a complementação dos estudos em razão da realização de procedimentos formais previsto na Lei nº 8.666-93 para contratação de empresa por inexibilidade de licitação O atraso na entrega do pedido de prorrogação foi atribuído à greve dos Correios o que fez com que a correspondência postada em 12 de setembro fosse protocolada na ANEL somente em 29 de setembro de 2011 Segundo a empresa, ainda em 14 de setembro de 2011 à noite, o escritório da CHES em Brasília tentou transmitir a correspondência sem sucesso o que só foi possível no dia seguinte Podiam ter vindo aqui Em análise, verifica-se que muito antes da emissão da correspondência em que solicitou a prorrogação do prazo para entrega dos estudos a CHES já estava ciente de que a mesma seria necessária Então, ao esperar até quase o fim do prazo definido para a apresentação das complementações aos estudos para só então enviar pelos Correios o importante pedido de prorrogação as empresas assumiram o risco de que o pedido fosse protocolado com atraso na ANEL Lembra-se que a CHES informou que o pedido foi transmitido via fax por funcionário de seu escritório em Brasília o que significa que, caso desejasse a empresa poderia ter entregue a correspondência diretamente no protocolo da ANEL sem grandes custos e sem se utilizar dos Correios Diante da não manifestação das empresas até o dia 14 de novembro de 2011 o SGH não considerou o pedido de prorrogação das empresas em suas análises mesmo que o pedido de prorrogação fosse considerado entendo que não deveria prevalecer a alegação de que a demora em complementar os estudos de inventário ocorreu pela necessidade de cumprir procedimentos formais relativos à lei de licitações é entendimento consolidado desta diretoria amparada em análise jurídica da Procuradoria Geral que o trâmite de processo listatório não exclui a responsabilidade dos agentes em cumprir suas obrigações igualmente, desde a reunião ocorrida em abril de 2010 a SGH já tinha sinalizado que as empresas poderiam complementar os estudos bastando definir o cronograma com tal informação, o processo de contratação da empresa responsável pelos serviços poderia ter sido adiantado o que não foi demonstrado nos autos Diante do exposto, entendo que a decisão da SGH resta em pleno acordo com o previsto no artigo 10 da resolução 393-98 os argumentos trazidos pela CHESF e pela Odebrecht não são suficientes para reverter a decisão exarada no despacho 3968-2011 tampouco o ato possui vício de legalidade que demande sua reforma de ofício esclarece-se que a simples reativação do registro original solicitada pela CHESF e Odebrecht não é possível uma vez que o prazo definido para a entrega dos estudos já se exauriu em 14 de novembro de 2011 todavia, há que se ressaltar que não há ópice na resolução anel 393-98 tampouco no despacho da SGH que impeça os agentes de solicitar um novo registro para realizar os estudos de inventário do trecho do Rio em questão inclusive no caso de novo registro os interessados terão algumas vantagens como direito de preferência no máximo 40% do potencial inventariado criados a partir da publicação da resolução normativa 343 de 2008 em consulta informal à SGH a área confirmou não existir atualmente registro de outros interessados em realizar os estudos de inventário hidrelétrica do Rio São Francisco no trecho ajusante da UHR Xingol tendo exposto com base no documento constante do processo voto por conhecer e negar provimento ao recurso interposto pela companhia hidrelétrica de São Francisco CHESF e pela construtora Norberto Odebrecht em face do espaço 3.968-06 de outubro de 2011 eu voto só um comentário adicional havia sido questionado se essa trecho do Rio não fazia parte da concessão da CHESF esse assunto já foi enfrentado a própria área de SCG já abriu essa discussão inclusive consultou formalmente a procuradoria essa questão já foi analisada e foi entendido que não quando vem da lei 8.9 8.9 a lei de concessão 8.9 8.7.95 essa questão ficou superada então ela não detém a concessão do trecho do Rio não queria discussão? é na realidade a CHESF tinha concessão do Rio São Francisco da cidade de Juazeiro na Bahia e passava o Segipe e até Piranhas em Alagoas mas isso era um decreto de 45 que ele prevaleceu por 50 anos então ele se pirou em 95 e aí quando foi prorrogado a Xinguó já saiu uma portaria do Ministério específico para a Xinguó não mais o trecho do Rio então de fato ele só teve essa preferência até 95 50 anos né? ok, votação voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator direto e dizia por conhecê-lo e aprovimento recursos interpostos pela CHESF e pelo consultor Norberto Edebrecht em fase do espaço de 1968 e 6 de outubro de 2011 e até a próxima